O Graciano e Barbosa vai defender o Belo. Estão pegando no pé do Belo, por quê? Quem é rainha nunca perde a majestade. Assim que chegou para mais um dia de ensaio do Carnaval, Graciano e Barbosa logo se jogou ao lado dos ritmistas da União da Ilha. E olha só, o Ceará desembarcou aqui no Rio de Janeiro e a gente já está em pleno Carnaval 2019. O ano ainda não virou, mas Graciano e Barbosa está comendo muita rapadura aqui em cima do palco? Com certeza não. E eu acabei de chegar do Ceará, né, gente? Eu já estou me sentindo cearense, porque eu quero viver lá. É uma delícia, né? A tua fantasia vai ser alguma coisa referente à Maria Bonita, alguma coisa assim, ou não? Eu não sei ainda, a gente não se entende com o Carnavalesco, né? Aquele que decide tudo. Eu acho que a gente tem que seguir muito o desenho. Eu sou muito fiel ao desenho do Carnavalesco. E por falar no Ceará, a moça curtiu uns dias de folga pelas praias paradisíacas de Jericoacoara, o mesmo lugar onde aconteceu o casamento dos atores Kleber Toledo e Camila Queiroz. De falar em Ceará, vimos imagens suas com o Belo nas praias de Jericoacoara. Que delícia, né? Que delícia. A gente tirou três dias de férias, né? Só isso? Três. Mas foi tão revigorante, a gente estava precisando tanto desse tempo. A gente está já há uns quatro anos organizando umas férias que nunca saem. E dá pra acreditar que Graciane afirmou em suas redes sociais que deseja perder peso? Não, gente, fala sério. Aonde, Gracie? Deixa eu ouvir uma postagem sua que a senhorita disse que precisa emagrecer. Aonde? Você comeu muito no Ceará? Não, porque a comida é super tranquilinha, né? Peixe grelhado. Então eu mantenho a dieta normalmente onde eu estou. Pra mim é muito natural já comer assim, né? Não é nenhum sacrifício. Foi ao lado de Belo que Graciane protagonizou algumas polêmicas nas redes sociais. A primeira foi o fato do pagodeiro não conseguir carregar a esposa no colo. Porque a gente queria tirar uma foto que a gente tirou em Bahamas tem uns anos. E eu falei, não, eu quero fazer essa mesma foto, só que eu estava mais magra. E ele me carregando. Só que em gerir ele não aguentou, ele quase caiu. Aí eu fiz uma brincadeira. Mas eu não vou emagrecer não, Belo que vai malhar mais um pouquinho, viu, meu amor? Pode botar um peso aí. A outra polêmica também envolve o cantor. Isso porque em uma das fotos, Gracia parece abraçada a Belo. Mas o que mais chamou a atenção foram as pernas do músico. Vários internautas questionaram o físico do artista. Teve gente que reclamou um pouco dos cambitos dele da perna lá firme. Mas você vê, gente, olha, sempre que eu posso falar tudo, Belo, que ele está de short, eu de surdo, o pessoal fala, ah, tem que colocar ele para malhar a perna, você tem que ensinar o seu treino. E assim, realmente ele foge um pouquinho do treino de perna, ele treina menos do que tronco, é natural de homem, né? Lógico que ele quer se sentir bem, né? Olhar o corpo e estar bem. Ele mudou muito. Mas o principal é a saúde, então ele quer estar bem saudável. E Gracie não é só inspiração para o marido famoso, não. Jojo Toddynho declarou que pretende virar uma Graciane Barbosa. A própria cantora revelou isso em entrevista ao nosso programa. Botaram o desafio e eu aceitei, né? E vamos ver como é que vai ser Jojo Graciane. E tem outra pessoa famosa que está inspirada em você, Jojo Toddynho disse que quer ser uma Graciane. O que você indica para Jojo? Não, a gente aguarda, a gente já combinou uns treinos, gente. A Jojo me aguarda, que nossos treinos estão montadíssimos. Vou treinar com o Jojo e vocês vão ver, a gente vai mostrar para vocês. Dono do maior bumbum da TV, como foi revelado aqui no TV Fama, o modelo Bruno Miranda, o Borat do programa Amor e Sexo, chegou a lançar um desafio a Graciane Barbosa. E aí também tem outro famoso, você é cheio de inspiração para todo mundo. Outro famoso que ganhou do seu bumbum. Você viu isso? Ele tem o bumbum, dá uns cinco do meu, gente. Eu quero ver, eu quero pegar naquela bunda. Você quer pegar na bunda de Borat? A bunda é maravilhosa, né? Ih, o que será que Belo vai achar disso, hein? Bom, mas não enrola não, Graciane. Vai aceitar esse desafio ou não? Bunda com bunda, você topa esse desafio? Bunda com bunda. Fiquei vermelho, gente. Edição, por favor. Ele quer malhar com você, ele lançou o desafio e pediu para a gente chamar. Eu não vi, mas então está marcado que eu vou pegar aquele treino de bunda para mim, para chegar no Carnaval 2019 aqui da ilha com a bunda lá em cima. E aí, para a gente encerrar, quando é que vem esse baby, menina? Que todo mundo quer saber desse filho quando vem. Quer saber, né? Está todo mundo engravidando e tendo filho. Pois é, é uma inspiração, né? Esse monte de mulher maravilhosa, gravida. Minha mãe me cobra sempre. Minha mãe está ali, ela me cobra sempre o netinho, gente. E vem logo. Logo que Deus abençoar e falar que é o momento. Com certeza estaremos, a gente está com muita vontade, né? Então, eu acho que é o momento de Deus agora. Ok, ok. Agora um recado legal para você. Uma dica boa, hein? Faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Estão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama. Agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento. Mas não invento.